Então, Paulo, tudo isso, na minha opinião, é previsível, né? O Pacheco agia ali como um despachante do próprio Supremo em enterrar o pedido, desqualificando, inclusive, a sua parte técnica, o que é um desaforo, né? Tá certo que ele é advogado e, inclusive, cuida lá do caso de Brumadinho, tem interesses aí com o próprio Supremo, mas a AGU tem um quadro técnico de primeira, né? O pedido foi coassinado pelo Bruno Bianchi. Então, é óbvio que tem um respaldo técnico, jurídico, até porque os grandes juristas desse país já perceberam que, há muito tempo, o Supremo tem agido ao arrepio da própria Constituição e da lei. Então, existem vários pedidos de impeachment, na verdade, de senadores, de juristas, e tá tudo engavetado. Esse não dava pra fingir que não chegou, mas, imediatamente, o presidente Rodrigo Pacheco já enterrou. Eu acho que isso joga lenha na fogueira das manifestações do dia 7. Cada vez tá ficando mais visível, mais claro, com uma parcela significativa da população brasileira, o que está acontecendo. Uma parte do tal sistema, do mecanismo, do establishment, está unido pra derrubar Bolsonaro, não permitir que ele seja presidente por mais quatro anos. Já estão tentando não deixá-lo governar nesse primeiro mandato. Então, tem aquele levantamento de 123 medidas, decisões do Supremo, muitas monocráticas, outras em plenário, que, de certa forma, ou serviram pra constranger, intimidar, ou pra impedir medidas de governo, medidas provisórias. Ou aquela história tem 48 horas pra explicar tal coisa, né? Ou impedi-lo, por exemplo, que é mais grave, de apontar como é sua prerrogativa o diretor-geral da Polícia Federal. Então, o Supremo vem agindo, rasgando a Constituição da qual deveria ser o guardião, e, sem precedentes, como um partido de oposição, inviabilizando, dificultando a vida do presidente Bolsonaro. E conspirando, claramente, contra ele, se reunindo com opositores, fazendo discursos de oposição, né? Que não são nem velados, são diretos. O Barroso usou a sutileza de um elefante numa loja de porcelana pra falar vai passar música recomendada a Chico Buarque, fazem campanha no TSE com atriz ou militante ligadas totalmente à esquerda, ao PT. Então, assim, não dá pra fingir que as pessoas não estão vendo o que tá acontecendo. Então, eu acho que o país vai afunilando pra uma bifurcação que tá dividida de forma muito clara, cada vez mais, e sem espaço pro isentão, pra suposta terceira via moderada. Que é o seguinte, quem entendeu o jogo, né? Quer dizer, todo mundo que está atento, tem alguns falando assim, não, eu acho o Bolsonaro tão ruim que eu vou passar pano pra esse tipo de arbítrio, de abuso de poder, porque tá mirando no Bolsonaro, e ele, pra mim, é o problema maior. E mesmo que represente a volta do Lula, paciência. O Lula eu já conheço, eu acho que é domesticável, é a volta da normalidade que envolve corrupção, mensalão e aquilo que a gente conhece. O que, além de ser temerário do ponto de vista ético, de república, de democracia, é de uma ingenuidade ímpar. Porque achar que a volta do Lula seria o Lula 1.0, do Palocci, é ridículo. Acreditar no Lulinha Paz e Amor, que já está abertamente fazendo ameaças, por exemplo, em relação ao controle da mídia, é patético. Então, óbvio que o Lula se voltasse ao poder com o Foro de São Paulo, seria com revanchismo, seria pra tocar o pé no acelerador rumo ao projeto venezuelização do Brasil. Então, isso tá claro. E, do outro lado, tem as pessoas que estão falando assim, não, independentemente do que eu penso do governo, não, tem acerto, tem erros, tem defeitos, tem méritos, virtudes, mas não dá pra contemporizar com esse tipo de abuso, porque isso é a verdadeira ameaça às instituições e à democracia. Então, eu tenho que ir no dia 7, porque não é por Bolsonaro, é pela Constituição, é pela liberdade, é contra a censura, é contra o arbítrio, é contra o Estado policialesco. Então, essa divisão tá ficando cada vez mais clara. E aí você começa a coletar as peças do quebra-cabeça, né? Você vê general ao lado do presidente dizer que as Forças Armadas estão aí pra garantir a Constituição do país, né? Você começa aí somando, né? Aí o presidente do STF, o Fux, né? Depois que cancelou a reunião com o presidente, depois que o STF recebeu oposição, aí ele vai lá e diz que não podemos aceitar a ditadura, né? Como se essa ameaça à ditadura viesse do lado do presidente, ignorando a ditadura de Toga, que realmente tá assustando uma parcela significativa do povo, e diz que essa coisa de pedido de impeachment de ministro soa como uma ameaça. Quer dizer, por quê? É uma prerrogativa constitucional. Isso sim tá dentro das quatro linhas da Constituição. E, no mais, o Fux é parte interessada. Acho que ele tem algum conflito de interesse pra dizer que pedidos de impeachment a ministro do Supremo não são legais, né? Ele é um, né? Então, assim, tudo isso tá gerando esse impasse que nós estamos vivendo hoje. Muita gente tá entendendo e tá angustiada, porque tá dizendo assim, tá, eu também não quero uma ruptura, eu não quero um reset. Porque um reset é uma coisa muito arriscada, muito indefinida. E você vê isso principalmente da elite empresarial. A elite empresarial costuma ter essa postura, porque, vamos ser claros aqui no português, o investidor, como investidor, ele não tem preocupações éticas. Ele pode ter como cidadão. Mas como investidor, não. Essa coisa toda de sinalização de virtude, ESG, eu só invisto em coisa que segue pronome neutro e minorias e ambiente, isso é pra inglês ver, né? Porque todo mundo pratica comércio com a China. Então, é óbvio que isso é pra inglês ver. Então, a coisa que o investidor mais teme é instabilidade, é incerteza, indefinição no cenário. Aquilo que ele já conhece, o corrupto que paga o Congresso e que o Supremo fica tranquilo, isso aí ele conhece, ele coloca no preço, nas projeções dele. Então, isso nunca impediu o investimento. Pode, obviamente, ter menos investimentos, ter um custo que ele separa pra esse tipo de situação que ele convive, mas países corruptos recebem também investimentos. Ditaduras recebem investimentos. Então, o que o investidor teme são revoluções, são rupturas. Então, tem uma classe empresarial que tá muito assustada com a postura de confronto do presidente, dele não arredar o pé e dele ter a população ou parte significativa da população ao seu lado e daí a necessidade de externar isso, porque se julgar só pela mídia, que é parte do complô ou dos institutos de pesquisa que idem, são muito suspeitos, a narrativa oficial é que todo mundo é robô e gado nas redes sociais, tem gabinete do ódio. Então, o seu Zé, a dona Maria, as pessoas de carne e osso precisam ir pras ruas mostrar que não é isso. Estão enxergando o que tá acontecendo e que o presidente não está sozinho. Então, tem as forças armadas, tem as polícias militares e tem o povo. E do outro lado, tem o sistema, tem os políticos fisiológicos, tem o próprio Supremo e um bando de gente puxando o tapete do presidente. Como é que isso pode acabar bem? É muito difícil vislumbrar um cenário tranquilo, pacífico de transição. Eu quero manter alguma esperança na solidificação das instituições brasileiras numa grande sociedade aberta, democrática, com base nessas tensões. Quero crer que isso possa fortalecer as instituições. Mas tá difícil, porque a turma tá dobrando a aposta. Tá dobrando a aposta. Então, você lê editoriais de jornais tradicionais, estadão e tudo, o presidente Bolsonaro é o culpado por tudo. Colunistas chamando os apoiadores do presidente, colunistas respeitados, anos e anos de jornalismo, né? Alguém como o William Wack, por exemplo, chamando os apoiadores do governo, Bolsonaro, de fanáticos imbecilizados. O editorial do Estadão já disse que se alguém é bolsonarista, não pode ser democrata. Então, eles estão jogando pra escanteio o quê? Um terço da população brasileira? Ou mais? Ou um pouco menos? Como é que você tem uma transição pacífica e que fortaleça instituições com esse tipo de declaração de guerra? Porque é uma declaração de guerra. É aquela velha frase do Churchill. Vocês estão tendo que escolher entre a desonra e a guerra. Ah, escolheram a desonra? Tá bom, terão a guerra. É inevitável. Eu adoraria paz. Eu adoraria ficar lendo contos do Edgar Allan Poe. Mas a gente é tragado pra esse conflito, pra esse embate de ideias, e por enquanto no campo de ideias somente, porque nós estamos vendo a lenha sendo jogada numa quantidade impressionante nessa fogueira. E o que eles acham que vai acontecer? Vão dar um golpe às claras, chamar todo mundo que enxerga qualquer virtude no governo Bolsonaro, ou que está assustadíssimo com os arbítrios supremos de golpista, de negacionista, de fanático, de imbecil, de fascista. E vai ficar por isso mesmo? E o Lula vai ser empossado e receber a faixa lá com toda a tranquilidade do mundo pra tocar o projeto Venezuela no Brasil? Sério que estão achando que vai acontecer dessa forma? Não me parece o cenário mais provável, né? Então, assim, é de tirar o sono. E por isso que muitos empresários e executivos, assustados com essa instabilidade toda e com a indefinição desse cenário, começam a falar, Ah, não, Bolsonaro é aquele estranho no ninho. É aquela areia na engrenagem. Está incomodando muito. Se ao menos ele fosse um fisiológico, se ao menos ele fosse um cara que conhece e sabe azeitar a máquina, se ele fosse o Temer, o Fernando Henrique Cardoso, só que esses, tirando o Temer, que até, coitado, fez pressão lá no MDB pra se recusar a fazer acordo com o Lula. Está dividido o MDB, que é um saco de gato. Mas o Fernando Henrique Cardoso já caiu no colo do PT, junto com o Tasso Gerestat e os tucanos todos. Então, assim, de novo, se o cenário é uma visão maniqueísta binária entre Foro de São Paulo e Venezuela de um lado, e o Bolsonaro bancando a defesa da sua permanência e, de uma certa forma, com todas as imperfeições do seu governo, da visão mais ética e da própria Constituição, na política, como é que vai terminar esse embate sem algum tipo de conflito? Está difícil vislumbrar. É assustador, mas é o que eu estou enxergando. É assustador. É assustador. É assustador. É assustador. É assustador.